Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sou bem-vindo a mostrar com vocês mais um vídeo E esse vídeo aqui, meninas, estarei compartilhando com vocês, né, um pouco dos bastidores do meu dia, tá? Então, agora, ó, é 5 e 46, né? Então, 5 e 46, até vou ter que pôr o celular, ó, 5 e 46, tá ao contrário pra vocês Mas se eu lembrar, eu viro a tela, daí fica certo Mas é 5 e 46, tá? Então, vou começar a trabalhar agora Vou trabalhar, né, tentar trabalhar até umas 7 e meia Vamos ver se me dá fome, né, senão vai ter que fazer, vai ter que comer, né? Mas eu vou trabalhar até umas 7 e meia Então, tô aqui na produção Vamos ver se esse côno vai dar suficiente pra eu finalizar Se não, vou ter que ver pra tá abrindo outro igual a esse pra finalizar Que falta mais 2 careiras Eu acho que não vai dar suficiente Porque falta mais 2 careiras da passadeira E mais 2 careiras de um tapetinho, sabe? Um jogo de cozinha Então, acho que não vai dar suficiente Mas, bora ver, né? Eu vou tá fazendo essas últimas... Mais uma careira Aí eu vejo Se sobrar muito pouquinho Aí eu vou ter que abrir um cone desse daqui O que eu acho que vai acontecer é isso Que eu vou ter que abrir um cone desse daqui Pra finalizar o jogo Mas aí, hoje eu tenho bastante coisa pra organizar na casa também Então, eu vou mostrar pra vocês Eu acho que eu vou tá mudando um pouco minha rotina, tá? Mas, em questão assim Eu acho que eu vou tá... No dia que eu vou na academia Eu acho que se eu fazer crochê Vai ser, tipo, uma hora de crochê No dia que eu vou na academia Durante a manhã Aí eu já adianto o almoço pra mais cedo Tipo, começo o almoço mais cedo E depois, à tarde, eu foco só no crochê, né? Aí eu começo, tipo, mais cedo à tarde o crochê Ou, às vezes, tipo, o dia que eu for na academia Nem pegar no crochê durante a manhã Só focar em editar vídeo Gravar algum vídeo que precisa Tanto pro canal de crochê, né? E o de vlog é os bastidores Então, o de vlog durante o dia Eu sempre tenho que tá gravando Porque... Se não, daí, tipo, a tarde Às vezes eu tenho que parar Pra daí editar, pra liberar vídeo E assim, se eu foco de manhã Em editar, em liberar vídeo Em cuidar da casa, né? E adiantar o almoço pra mais cedo Eu tenho a tarde inteira aí pra focar no crochê, né? Então, daí, talvez irem dar mais Vamos estar vendo Vou fazer essa adaptação, né? Porque, querendo ou não, né? Aí a gente tem que ir fazendo o teste Quanto mais a gente fazer teste Mais a gente vai ver o que dá certo pra gente, né? Então, eu vou começar a trabalhar agora E vamos ver como que vai ser aí o dia, né? Hoje é segunda-feira, então, segundo por aqui Começando cedo a trabalhar Hoje daria ali na academia Daria Mas o pneu da moto tem que arrumar, né? Então, o pneu de trás Deu um taio no pneu Aí tem que arrumar Daí, o Julián tirou o pneu Deu só valer a capacidade pra arrumar, né? Então, no caso, pra trocar de pneu, né? Vai estar comprando outro pneu Então, meninas Agora eu vou dar continuidade aqui no meu crochê Começar, na verdade, né? No meu crochê por aqui Então, no meu final de semana foi muito agitado Ah, eu quero desejar pra vocês uma feliz Páscoa Né? Então, que vocês tenham passado aí um dia maravilhoso, né? A Páscoa de vocês Porque aqui foi bem agitado o final de semana Eu saí na sexta-feira Saí no sábado Saí no domingo E, tipo, no sábado eu saí num lugar só Né? No sábado eu fui num lugar só Não, na sexta Eu fui só lá no meu tio, né? Aí a gente foi de manhã e voltou de noite Aí, no sábado De manhã Eu fiquei em casa Aí eu fiz as horas cheias Eu gravei pra vocês Aí de tarde a gente foi na minha comadre Né? A gente foi na minha comadre Que eu postei a foto pra vocês lá no Insta dele, né? Então, de tarde a gente foi na minha comadre E de tardezinho pra noite A gente foi lá na minha mãe Aí a gente voltou também 10 horas Aí no domingo A gente foi na igreja de manhã, né? A gente foi na igreja de manhã Aí fomos na sogra ali almoçar E de tarde a gente foi na minha comadre, né? Na minha outra comadre Que é a primeira comadre, né? Então a gente foi lá, né? Vê o nenê, vê o Daniel De lá era 4h30 A gente veio pra casa E foi no outro batizado, sabe? No batizado, né? Do último afilhado meu Que é o que eu fui no sábado na casa dele Então foi bem agitado Meu Deus, foi muito agitado Então... Aí agora, né? O que que sobra? A casa pra limpar E roupa pra lavar, né? Não sei na casa de vocês Mas aqui em casa é assim Então... Bora trabalhar por aqui, né? Porque depois tem muitas funções aí Pra eu resolver na casa, né? Bom, agora é sete e meia, tá meninas? Então, ó... Como que tá o clima por aqui? Tá assim, ó... Tinha saído um solzinho Mas ele já foi embora Já se escondeu E olhem que lindo que tá lá Olha a de flor que tem Cheio de flor lá em cima Depois eu mostro pra vocês Tanto assim o clima Agora ali tem uma pombinha Comendo Agora eu vou Arumar meu café, né? Então... Fica lá organizada Tomar um café Aí conforme for fazendo as coisas Eu venho compartilhar com vocês, tá? Mais quatro... É sete e meia Então trabalhei duas horas já Com o crochê Né? Aí depois ele vem molhar A... A grama Tem que molhar ali E hoje não marca chuva por aqui Então tem que molhar Música 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 Pessoal meninas Então eu arrumei meu café E vou comer aqui um... Um pedacinho da cuca, né? Essa cuca aqui Minha tia que fez, né? É a cuca minha Mesma receita que a minha Mas a minha tia fez, né? Eu... A minha que eu tinha feito Que ela fez Foi tudo Até eu tenho que fazer mais Pra deixar, né? Pra congelar de volta Então... Ó Vou estar comendo Tomando meu café Comendo minha cuca Mas... Vocês sabem Eu sempre como primeiro E depois tomo café Aí agora eu quero começar a ler, né? Então eu vou mostrar pra vocês Qual que vai ser o livro Que eu vou começar a ler Porque, gente Eu noto Sabe? Eu sinto muita falta de ler Então... Agora que eu vou Estar adaptando Esse novo horário pra mim Eu vou estar dando Sim prioridade Pra leitura também Então pra encaixar A leitura no meu dia Então agora Tipo, pela manhã Acredito que eu não vou mais Crochetar Se eu fazer alguma coisa É gravar algum vídeo Mas pro canal de crochê Não vou gravar nenhum vídeo Hoje pela manhã Quero finalizar aquele jogo De cozinha E liberar ele, né? Então eu acredito Que eu vou finalizar ele À tarde Liberar ele à tarde O vídeo Mas... Vou falar com vocês Mas aí eu vou Editar e liberar ele à tarde, né? Então aí eu decidi, né? Que de manhã Agora eu vou ter que Eu vou focar em organizar a casa Eu quero tirar esse tempo De leitura Então... Também, né? Quando tiver vídeo pra Liberar pra vocês Eu vou fazer pela manhã Organizar o almoço mais cedo Essas coisas, tá? Então... Eu acho que vai ser melhor, sabe? Então daí Eu vou trabalhar em média Seis horas por dia Acredito eu, tá? Então em média disso Seis horas Nem a tarde, né? Prolongue um pouco mais E daí até a noite Mas eu quero também Como eu tenho canal de vlog O canal de vlog também Toma tempo A gente tem que fazer conteúdo E sim, ele também me dá renda, né? Vocês já sabem Eu sou monetizada, né? Nos dois canais Os dois canais me pagam Então, tipo E eu adoro organizar minha casa E quando a gente foca muito Numa coisa A gente deixa a desejar em outras, né? E trabalhando seis horas por dia, né? Eu vou conseguir rendir Que dê ali uns mil e meio De crochê por mês, né? Então mil e meio Média disso, né? Crochetado por mês Mas aí Lembrando que tem os outros canais Que o canal toma tempo também, né? Então Eu quero estar fazendo dessa forma Pra eu também, né? Tipo Poder aproveitar um pouco Do meu dia Ler Que é uma coisa que faz, né? Eu sinto muita falta Cuidar da minha casa, né? O almoço também Então O Juliano, né? Tá trabalhando Vocês viram que ele Né? Ele não apareceu ainda nesse vídeo Porque, né? Tem que trabalhar também, né? Então Quando eu puder Eu mostro ele também Vocês viram que ele apareceu Em alguns vídeos Vai ser difícil Talvez ele aparecer falando Que ele não Não gosta muito Mas Mostrando o que tá fazendo Assim Nos bastidores Eu vou tentar compartilhar Com vocês sempre, tá? Então Eu vou agora Tomar meu café E depois vou mostrar o livro Que eu vou começar Meninas Eu vou ler esse daqui Eu já li ele, tá? Em outro Em outra Época Quando eu comprei ele Eu li ele, né? E chega a tá Coitadinho surado Olhem só, gente Por conta que Já faz um tempo, né? Que eu tenho ele Na verdade É um bom tempo Que eu tenho ele Porque eu comprei Quando eu estudava ainda Sabe? Então Isso faz quanto tempo? Faz três anos, né? Que eu me formei Na escola, né? No terceiro grão Então No ensino médio Faz três anos já Então Vocês imaginem, né? Tem um pouquinho mais de tempo Tem em média Três, quatro anos Que eu tava Que eu comprei esse livro, né? Aí A cada pouco tempo Eu leio ele, né? Mas agora Faz um bom tempo Que eu não tô mais lendo, né? Então Eu vou voltar a ler E vou começar por ele, né? Que é o milagre da manhã Tá? Então Super indico pra vocês Já li É maravilhoso esse livro Eu vou ler Até a hora De acabar aqui Meu café Ó A caixa Que é a casinha Do manda chuva, tá? Na verdade Não é a casinha Porque ele Ele só dorme ali Drente Fica ali Que era Do lava jato Daí a gente deixa ali Aí tipo Durante o dia Às vezes ele tá aqui Põe dentro Ele vai e deita ali E fica ali dentro Daí a gente deixa A caixa ali pra ele Então agora Eu vou ler Esse livro aqui, tá? Então Até a hora De acabar meu café Depois eu começar A organizar a casa Porque Né? Querendo ou não Depois Do final de semana Agitado Que a gente teve Meu Deus Então imagina Como que tá aqui Então eu vou começar A ler aqui E Tomar meu café Meninas Subi lá na sogra Peguei banana Olha só Banana Bem em bolsa Essa banana aqui E daí Tem que comer Tipo Porque senão De um dia pro outro Já começa a pretear, né? Então Aqui Peguei banana A sogra me deu Meio mamão E Ela me deu Essas batatas doces Que é diferente Dessas que eu tenho Ela falou que é amarela Então ela me deu Umas batatas doces Que aqui A diferente de casa Ela é mescladinha Ela é meio roxa Né? Roxa e branca E esse daqui é amarela Então Peguei essas coisas Até agora Eu vou comer uma banana Que daí Eu subi lá na sogra Gente Eu acho que eu fiquei Quase uma hora Lá na sogra Eu acho que eu fiquei Uma hora lá Papiando com ela Então E saber que eu vi ela ontem Então agora Eu vou comer uma banana E já vou começar A organizar as coisas E bora lá Eu já vou comer Tchau. 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 Eu vou trocar uma aqui a cama que nem arrumei ainda. Vou arrumar a cama aqui e vou trocar o lençol e trocar o foro de cama. E eu vou mostrar pra vocês que eu ganhei, ó. O que que eu ganhei. Esse daqui, a minha tia me deu, né, que a cama dela também é bem grande. É maior que a minha no caso a cama dela, né. E daí ela tinha esses lençol que era dela, né, guardado E ela pediu, né, se eu queria, eu falei que sim E ela me trouxe de presente, ó Mas pode ver que é novo, tipo, tava guardado pra ela, né Daí passei na água e vou usar, tá Então olhem só a cor dele Eu vou tá colocando aqui dentro, tá A outra fronha aí, ó Daí tá aqui dentro, daí eu vou trocar esse daqui Que a minha cama é king, né Mas ela não é tão grandona que nem da minha tia Então, mas ela não é normal Porque podem ver que sempre fica assim, ó Pela metade aqui Então eu vou tá colocando essa daqui Que eu acho que vai ficar muito bonito Vou arrumar aqui a cama, né Então eu vou dar uma organizada aqui na cama Então eu vou dar uma organizada aqui na cama Então eu vou dar uma organizada aqui na cama Eu vou dar uma organizada aqui na cama Olha meninas, que bonito que ficou Ficou coisa mais linda, olha Parece que muda já, né Cada vez que a gente troca lençol Ou, às vezes, até mesmo Toalha de mesa, as coisas Muda, né A cara, né E eu tenho que deixar as cobertas lá atrás Ou aqui na frente Então, aí eu coloco lá atrás Atrás dos travesseiros, né Que daí fica melhor Mas, ó Olha que linda Tá apaixonada Ficou muito bonita Gostei bastante Parece que a cama até ficou maior Olha que linda Então, já tô inaugurando, né Meu presente E podem ver Eu ganho as coisas e já uso Porque se é pra ficar guardado, né Tem que usar Então, daí Já coloquei aqui na cama Olha só que lindo que ficou Então, meu presente Já tô inaugurando Agora, bora dar continuidade Aí na limpeza da casa, né E Tá longe ainda de acabar Tá longe ainda de acabar E aí 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 E aí